Olá amigos de Aqui para o Mundo, Hilário de novo com vocês. Sejam aqui bem-vindos à nossa série Então Coelho Queimanda. Aqui um especializito que eu trago-vos dois joguitos aqui praticamente seguidos. O jogo anterior que eu vos trouxe foi aqui contra o Fluminense, como vocês viram. Conseguimos aqui uma excelente vitória. Portanto aqui o nosso dedo é marcar e depois praticamente sofremos ali um golito a acabar do Richarlison. Mas uma excelente vitória contra o Fluminense aqui em casa. Vamos jogar então aqui o duelo contra o Atlético. O nosso interno rival que vai dar até na televisão. Portanto vamos ver aqui. Já tenho aqui a equipa pré-definida. Vamos então avançar. Eu penso que está tudo ok. Portanto isto é mais ou menos a equipa que usei no jogo anterior. E Glauco ou Ronaldo. Se calhar meto aqui o Ronaldo. Meto o Ronaldo Zitz pelo Glauco. Vamos a isso. Vamos lá continuar pessoal. Portanto continuamos aqui na nossa zenda da luta contra a despromoção. Vamos ver se conseguimos. Eles dizem que a meta são 40 pontos. E vamos lá ver se realmente atingimos esses 40 pontos. Portanto 15 já nós temos. Aqui praticamente a meio. Vamos lá ver. Portanto eles vêm com 4, 2, 3, 1 sem extremos. Ok. Uma frente de ataque aqui fortíssima. Inclusive a despacharam o Flamengo. O campeão ativo. Portanto ele tem uma mentalidade atacante. O treinador Paulo Autuari. Conhecido aqui do nosso futebol português. Bastante conhecido. Portanto deixem-me só ver aqui. Rocha. Marcos Rocha. Vamos pressionar. Porque ele comete bastantes erros. Tenho aqui os meus apontamentezinhos. A lista aqui que os adjuntos me enviam. Eu faço aqui questão de anotar. Quem é o jogador que comete mais erros. Mais propensa a erros. Quem é que faz mais passos-chave. De maneira a que nós possamos eliminar. Anular essas ameaças. Portanto tenho aqui com o Eva. Que já está a ser marcado. Como criador de passos-chave. E o Evandro. Portanto. Evandro. Que supostamente não está em campo. Certo. Ah está a ser marcado. Portanto. Também está a ser marcado. Mas nós vamos lhe aqui dar uma marcaçãozinha também. O Evandro e o Eva. São jogadores que. Criam bastantes passos-chaves. Bastantes oportunidades aqui para o Atlético. E o Rocha. É propenso aqui a erros. Vamos pressioná-lo. De maneira a que forcemos que ele cometa algum erro. E possamos capitalizar esse erro que ele comete. Ou cometerá. Esperemos nós. Vamos lá então. Vamos aqui. Outra vez com o Defender. Que é um. Uma mentalidade. Tem estado a dar os seus frutos. Continua a estar aqui já a calor. Na rua. Não está assim tanto. Mas aqui dentro. Por causa da iluminação. Faz bastante calor. Vamos lá então. Começa a partida. Não temos aqui. Portanto temos Atlético com mais bola. Não temos situações nenhumas. De. Situações nenhumas. De por aí até ao momento. Para encorajar aqui a equipa. Ui. Estamos a ser muito faltosos. Temos de ter calma. Temos que ter calma pessoal. Vamos lá. Vamos lá ter calma. Isso. Com calma. Boa. Obrida e Marquinhos. Isso. Dá para o meio. Não perde. Não perde. Já passaste. Isso. Boa. No meio. Dá no meio. Isso. Olha. Isso. Centra a bola. Centra a bola. Já perdeste a bola. Ui. Ui. Mas que bem julgado amigos. Aqui uma combinação com o Heron. O Raul. E o Marquinhos. Que bem julgado amigos. Pena não ter dado ali fruto. Portanto continuamos a jogar bem. Vejam bem. Estamos a ter mais bola. Mais oportunidades. Inclusive o Atlético tem uma mentalidade mais ofensiva. E uma tática também muito mais ofensiva. E não estão a dispor assim de grandes oportunidades. Mas também é melhor a não estar a falar muito. Se não vão lá uma vez acima. Estou aqui com o Comissão no nariz. Vão lá uma vez acima. E são capazes de capitalizar. Portanto vamos aqui dar o conselho do adjunto. Portanto ele vai retirar aquilo que eu fiz. Eu não quero. Ok. Vamos então continuar. Vamos continuar. Aqui uma falta feita por as duras. É isso. Vai ver amarelo. Ui. Muito grande. Foste muito grande. Ó Sr. Órbito. Pelo que diz ali o jornalista. Portanto a bola para Marquinhos. Vai Marquinhos. Isso. Ó Patrick. Ó Patrick. Não é assim. O Atlético agora com a bola. Aqui a poderem criar uma oportunidade. Vamos embora. Continuamos a pressionar. Isso. Vai Mineiro. Pressiona. Abre ali na direita. Muito mal. Já está. Ui. Que desarme. Fantástico. Bora. Bora. Oh Lucena. Não é assim. Não. Lucena. Não é assim. Ah. Queraças. E agora já vem aí o Atlético. Atlético com a bola. Pronto. 2-0. Elias. O antigo jogador do Sporting. A capsear. Já está tudo perdido. Portanto. Como vocês viram. Aqui dois lances. Budam completamente a partida. Já metemos água. Portanto. O nosso guarda-redes. Também meteu aqui água pelas barbas. Temos que tentar. Ser um bocadinho mais ofensivos. Vamos lá ver aqui. Se o contra-ataque resolve alguma coisa. E tentar apostar aqui mais nas transições. Não estamos a ser agora muito ameaçadores. Uma pena que vão acabar aqui com a nossa. E o jogo ainda não acabou. Mas. A jogarmos assim. As coisas não estão fáceis. Vou pedir que eles avancem. Está complicado. Está complicado. Portanto. Esta estatística. Já está. A alterar um bocadinho. Aqui para o lado deles. Eles com menos bola. Mais perigosos. Portanto. É aquilo que eu disse. Vão lá acima. E concretizam as oportunidades. Nós fomos lá acima. E não o conseguimos fazer. Soframos na pele. Custou-nos. Aqui caro. Portanto. É Evandro. E Christian Cueva. O Evandro tem que ser marcado. Ok. E Marcos Rocha também tem que ser pressionado. Marcos Rocha pressionado. E já agora vamos pressionar aqui também o Artur. Para ver se cometem aqui alguns erros. Portanto. Vamos ter que substituir aqui os jogadores. O Eron não está bem. Vai entrar o Judo Ivan. Depois. Marquinhos. E o Marquinhos e o Luan até estão a jogar bem. Depois aqui Patrick. É que nasce a seguir. Patrick e Ivan Colmé. Não estão a jogar lá muito bem. Portanto. Vai entrar o Blanco pelo Colmé. E o Patrick também. Se calhar o vou atirar. Mas a questão é. Quem é que o mete no seu lugar. Talvez o Moura. Não estão. Estás a trocar ali duas vezes o meu jogador. Portanto. Tem que ser aqui Neto Moura. Exatamente. Estava a tirar ali o Blanco. Enganei-me. Portanto. Neto Moura. Vai fazer parceria aqui com o Gustavo Blanco. E vamos lá ver se assim conseguimos realmente. Mais alguma coisa. Portanto. Passar aqui para o espaço. Quiçá. E vamos pôr aqui cruzamentos rasteiros. Desar-me agressivo. Talvez. Talvez aliviar para os flancos. Como eles não têm extremos. Vamos fazer esta alteração. E vamos lá ver o que é que isto vai dar. Portanto. Acho que eles não mudaram ninguém. Para já não. Vamos lá. Vamos lá. Coelho. Vamos lá ver se isto nos leva aqui a algum lado. Está muito complicado. Oh Marquinhos. Outra vez. Deixamos-me de enganar. Olha lá. Mete o pé. Bolas. Caraças. Não faz isso. Não faz isso. Vai. Temos a bola. Bora. Bora. Júlio Ivan. Olha lá em cima na direita. Oh Júlio Ivan. Não é de ir. Rapaz. Não é de ir. Não. Pá. Não. Vamos pôr aqui. Mais um avançado. O Luan cortar para dentro. Para o defesa central conseguir. O defesa lateral. Perdão. Conseguir progredir. Nas costas. Vou aqui opcionar. Marcos Rocha. É mesmo. Enviou o ganho em Augusto. Eu tenho que ser marcado. Se não. Ok. Passo mais direto. Portanto. Vamos fazer aqui. Antecipar cruza menos. Tribular menos. Ser mais expressivo. E de ampliar aqui das posições. E vamos lá ver. Portanto. Eu vou. Vou aqui. Pôr-me em modo de ataque. Defesa em linha. E vamos ver se assim conseguimos alguma coisa. Ok. Portanto. Atlético Mineiro com duas alterações. Vamos lá ver o que é que o WIJ1 nos diz aqui. O que é que o WIJ1 nos diz aqui. Vamos marcar. Como ele indica. Pronto. Poder ir ilusionado. Boa. Vamos lá ver. Tem menos um. Exatamente. Vamos agora explorar o lado direito. Portanto. É o lado esquerdo deles o nosso direito. Vamos aproveitar ao máximo. Vamos aproveitar aí ao máximo. Ok. Equilibrado. Isso. Eu peço aqui sempre opinião ao Arias. Porque ele tem conhecimento tático de 16. Ok. E é sempre de. Ouvir os seus conselhos. Portanto. Um canto para nós. E está Luan com a bola. Luan vai. Centra. Oh Luan. É para a frente. Rapaz. Bora lá. Isto é um passe. Uma cabeçada. Casares com a bola. Nossa senhora. Vai passar. Carlos. Não deixa-se entrar. Vai lá. Vai lá. Alvia. Mete o pé. Rapaz. Mete o pé. Estes gajos não entendem o que é que quer dizer pressão. Põe não. Foda-se. Nossa senhora. Vamos ter que sobrecarregar. Porque isto não está a sortir efeito nenhum. Riscar mais. Enfrentar a defesa. Portanto. Pelo que continuam ali que a brecha ainda no lado direito. No nosso lado direito. Calma Neto Moura. Calma Neto Moura. Foda-se. Tenham calma pá. O nosso guarda-redes é impressionante. De certeza que estamos a perder por causa dele. Eu já vou ver os golos ridículos que sofremos. Portanto vou aqui meter. Passar a bola para. Para. Para a área bombear. Não é como se diz. Vamos a isso. Não é juntar linhas. Foda-se. É avançar. Ok. Jesus. Este Atlético Mineiro tem uma puta de uma equipa. Vamos embora. Olha. Bora. Isso. Oh. Júlio Divan. Sofreste uma falta. Mas mesmo assim. Tinha as opções para passar a bola. Foda-se. 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 Pomba. Que golo. Caralho. Luan. Marcar. Vamos embora. Eu agora vou fazer aqui umas alterações. Vou fazer aqui umas alterações. Portanto. Luan. Vai jogar lá. Como ponta de lança fixe. E agora vamos pôr aqui tudo ao ataque. Foda-se. Que se lixe. Vamos fechar um bocadinho mais a linha. Vamos deixar estar assim. E vamos ver se conseguimos aqui alguma coisa. Vamos lá aqui para a última oportunidade. Pelo menos o empate. O empate já era bom. Não sei se conseguimos. Queria dar mais uma palestra. Mas já não vamos conseguir. E fora de jogo. Ainda por cima. Que chatice pá. Acho que se não fosse estúpido este guarda-redes. O adjunto bem-me disse para levar o Glauco. Nossa senhora. Demos-lhes a oportunidade de ir para o primeiro lugar. Como vocês podem ver aqui. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Estão a envergonhar. Estão a mostrar que são melhores que eu. E neste momento tem que concordar. Portanto já perdemos 5 jogos. Não está nada fácil. Estamos apenas a 4 pontos do primeiro lugar de descida. Como podem ver. Está a ser rinhido. E já começamos a estar a uma distância considerável. Aqui dos lugares da frente. Se bem que o nono. É o último lugar que dá para as competições continentais. Da América do Sul. E era algo que eu gostava de estar na próxima época como América. Mas o principal para mim será não descer de divisão. Claro. Será o objetivo principal nesta época. Portanto praticamente estamos arredados das competições. Já perdemos a hipótese de chegar à final do Mineirão. Já fomos afastados da Toça do Brasil. Resta-nos a competição Sul-Minas-Rio. Ok. Que vamos jogar lá mais para a frente. Com o Atlético Paranaense. E aqui a Série A. Portanto podem ver 15 golos marcados. 15 golos sofridos. Estamos a ter problemas. Mas pronto pessoal. Foi o possível. Espero que tenham gostado deste episódio curtinho. E vemo-nos no próximo vídeo. Ok. Fiquem bem. Muito obrigado. Deixem o vosso apoio maravilhoso. E continuem aqui a apoiar-te-os. Para aqueles que nos apoiam. Aqueles que não nos apoiam. Escusam-me de mandar mensagens privadas ridículas. E quase ameaçadoras. Porque isso não me intimida e não me mete medo algum. Ok. Fiquem bem. Muito obrigado.